No ginásio Arrudão, o Marreco recebeu o Palmas e após o escanteio, chute cruzado desviado por Zé Marques. Categoria de Zé Marques para colocar o Marreco em vantagem, 1x0. O jogo era válido pela 12ª rodada da Série Ouro e Zé Marques foi lançado para fazer o 2º do Marreco, 2x0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, Amadeu roubou a bola e avançou para fazer o 3º do Marreco. O Palmas tentava com o goleiro linha, Renan conseguiu a defesa para o Marreco e saiu rápido, Vitor encontrou capa para fazer o 4º. E para fechar a conta, capa de longe completou. Final, Marreco 5, Palmas 0. O Marreco sobe para o 6º lugar na tabela, já o Palmas aparece em 9º lugar.